Fala galera, hoje eu vou trazer pra vocês um novo episódio da nossa série de Zelda Miniscape. No último vídeo a gente escalou todo o Monte Cranel, a gente falou ali com o Melari e ele falou que vai reforjar a espada Picori, ele consegue reforjar, mas vai demorar um tempo. Então ele falou pra gente vir aqui pra caverna, pegar o elemento do fogo, que vai ser o tempo que ele precisa pra consertar a espada. Então nesse vídeo a gente vai passar toda a Kiva Flames aqui, beleza? Então vamos começar que hoje tem bastante coisa pra fazer. Caverna das Chamas. Opa, tá quente aqui dentro, certo? Vamos parar de perder tempo. Acho logo esse elemento pra gente cair fora desse forno o quanto antes. Senhor, sim, sim. Deixa eu pegar um escuraçãozinho aqui. Cara, eu gosto dessa dungeon aqui, tá ligado? É uma dungeon que eu acho muito massa, pô. Ó, tem esses bichinhos bomba aqui também, ó. Se tu bater eles ficam loucão, se tu bater duas vezes eles param de ficar loucão. Até quebrou o que eu precisava de ser quebrado. Aí tu pode bater com os vasos também ali, quer ver? Ah, errei. Calmou, calmou, calmou. Aí ele fica loucão, tá vendo? Foi meio burro fazer isso porque só serviu pra eu perder vida, né? Mas tudo bem. Quebrando aqui a gente passa aqui pra cima, né? Sua espada não vai fazer nenhum arranhão. Na armadura espiosa deles, vira os de cabeça pra baixo antes. Aqui é só... Ó, tu coloca a bomba. Empurra eles pra bomba. E aí pronto. Fechou. É só o que precisa fazer aqui. Você encontrou a bússola. Use-a para localizar instantes escondidos. Beleza, então agora temos a bússola. A gente já... Pode olhar aqui mais ou menos como... As coisas, mas a gente não tem o mapa ainda, né? Tem bastante baú pra gente pegar. Um desses bichos aqui é um monstro, tá? Esses bichinhos aqui que... Se eles conseguirem chegar até tu... Eles vão... Sugar tuas rúpias, tá ligado? Eles vão te engolir, sugar tuas rúpias e depois te jogam pra fora. Meio chatinho. Então, cara... Assim, é bem de boto identificar quando tem esses bichos, tá ligado? É só tu ver quando tem um monte de rúpia. Sai, porra. Um monte de rúpia parada num canto te beitando, tá ligado? É óbvio que vai ser aquilo ali, tá ligado? Não tem motivo pra ter um monte de rúpia parada num canto. Vamos ver esse canto aqui. Que se eu não me engano é pra cá que a gente tem aqui mesmo. Ele só vai falar que isso aqui era o que os humanos da mina usavam, tá ligado? Aí a gente pula dentro, ó. É, mano. Muito massa. Eu gosto muito. Acho que essa aqui é a minha dungeon favorita desse jogo. Então, eu acho muito bala. Passar pra cá. Ah, aqui a gente tem que matar esses bichos, se eu não me engano. Só pode bater na bunda, mano. Vou pegar aqui a rúpiazinha. Isso é importante. Fechou. Vai abrir um portalzinho pro mundo minish aqui. Eu gosto que eu já tô sem vida, né? Bem a minha cara pra eu ficar sem vida. Aqui não tem tanta importância. Vamos passar direto. Aqui vai ter um coração, mas a gente não vai poder pegar por agora. Ali tem uns negocinho. Vamos pular aqui. Desviar aqui. E ficar big, mano. Fechou. Vamos subir aqui. Girou. Pegou. E a gente pega o mapa. Deixa eu... Esse bicho ficar grande pra eu poder matar ele. Porra. Vocês não dropam nenhum pedacinho de coração, né, mano? Vocês já foram melhor, hein? Já foram mais gente boa. Se vocês bater aqui, a chama apaga, tá? Aí é só vocês irem andando aqui, ó. Pegar um pedaço de kingstone. Vai quebrar, mas aí já voltam, tá? É só esperar. Elas voltam depois de um tempo. Então só não pode ficar em cima delas muito tempo, tá ligado? Aí aqui, ó. Eu recomendo vocês a fazerem isso aqui, ó. É, mas esperto que a maioria dos zuxos, rapaziada. Ah, aqui é massa também, ó. A gente tem que esperar. Entrou, já fica bem na pontinha aqui, ó. Passou, já era. Aí aqui... Deixa eu equipar a bomba de novo. Opa, equipei errado. Se tu bate, ele vira uma bola, tá vendo? Aí a ideia é tu jogar... Acabei matando os bichos sem querer. É muito tenso. Ganhamos 50 rupias, cara. Aqui é pra depois. Vamos pular aqui. E ir planando com o Ezlo pra dar a volta, né? Com cuidado, com cuidado. Safe, ó. Aí aqui a gente empurra pra cima. Aqui a gente aperta o botão. E aqui a gente empurra pra lá. Pegamos uma chave pequena. A gente volta aqui pra aquele começo. Deixa eu bater nesse bicho aqui. Pô, que inferno, cara. Vou perder toda a minha vida antes de chegar na porra do chefe, cara. Vamos pular aqui de novo. Pra dar a volta, né? E agora a gente pode abrir aqui. Sai, porra. Maluco. A gente bate aqui pra virar o caminhão. Ou o carrinho, né? O kart lá da mina. E a gente sobe aqui e o kart agora vai pra cima. Não posso voltar pra cá, por enquanto. Vai fora. Passeio. Safe. Caiu. Bateu. Falou. Aqui também não tem... Tem que ir com cuidado aqui, né? Com cuidado. Sem pressão. Me deixa que eu já tô com pouca vida, porra. Aí, peguei mais no coração. Por aqui a gente vai pegar o item. Acho que agora, inclusive. Tem que ir com cuidado. Tem que subir. Tem que ir com cuidado. Tem que ir com cuidado. Dungeon É, a gente pegou o cajado De patch Cara, esse aqui é um dos meus itens Esse aqui é um dos meus itens favoritos Ele joga um raiozinho, tá vendo Eu acho que aqui eu já consigo mostrar pra vocês O que ele faz Deixa eu só quebrar isso aqui pra ver se eu ganho vida Se eu uso aqui O cajado de patch Ele sempre vira as coisas ao contrário Tá vendo Então, e Tipo, sempre quando tiver uma coisa que você me fica ali pra baixo Tu usa o cajado de patch e ele vai virar pra cima, tá ligado Igual a pedra E se tem esses buracos aqui, ó Tu pode jogar ele aqui, girar E tchanan Como um passo de mágica Agora a gente pode voltar pra cá Desviar aqui, porque a gente não é trouxa nem nada Bater aqui Meter o pé E empurrar isso aqui pra lá Mágica, família Mágica Empurra aqui Pegar uma chave pequena Voltar Ah, não Help, peraí Não, opa Não Só tô fazendo isso aqui porque eu gosto muito de andar de kart Tá, família Não é porque eu sou tanque igual uma pedra Vou pegar isso aqui Porque eu tinha esquecido na hora que eu passei aqui, né Vou pegar isso aqui Pegar um coraçãozinho É, agora a gente já tá com mais sentido Agora eu posso vir aqui e pegar esse pedaço de coraçãozinho lindo que tava esperando a gente Mais uma A gente consegue Seis corações Quebrar isso aqui E dale, dale, dale Girou, opa Falou o bando de trouxão Tá Agora a gente pode voltar pra lá aqui Porque a gente já tem o coito A chave Abrir aqui e descer Aqui Ah, essa partezinha aqui é meio chatinha Fiquei pular o cajado Ih Tá Aqui Eu tenho que deixar assim, se não me engano Eu tenho que deixar assim primeiro Aí eu fico pequeno Safe, safe Tá, aí Depois de ficar pequeno A gente tem que dar todo um grau aqui Dar a volta Pra ficar big Vamos crescer de volta Ficou bom Fechou Aí quando a gente vai grande Essas molinhas aqui vão vir e encher o saco Tá ligado Mas é bem de boa passar por elas Tem esses espacinhos aqui Só tu fazê-las de trouxão Fechou Usou o cajado O cajado ficou O kart virou Bateu aqui Jogou, falou Não Foi mal aí Rapaziada Meu controle Tá com sensibilidade Meio ruim Ele fica andando Às vezes Sozinho Tá, enfim Aqui eu tenho que jogar Lá Pra fechar isso aqui Então se não me engano Eu tenho que fazer um caminho Dessas por aqui Dessas por aqui Aconteceu um pequeno acidente aqui Fechou Pronto Agora é só puxar Esse vídeo aqui tá saindo na quinta-feira Rapaziada Porque eu tive um pequeno problema Que a internet Essa internet ontem Quarta-feira O dia inteiro Não consegui postar essa merda Aí o vídeo provavelmente vai sair na quinta Mas Chacando que isso Não incomode tanto vocês É É pai Eu tô ligado É meio chato E tal Mas É o que tem Tá ligado Coisas assim Tipo de Questão da internet E tal Não tem muito que eu possa fazer Tipo Acontece Tá ligado Parte da vida É um imprevisto Não tem muito o que fazer Sobre Sobre isso Tá Deixa eu entrar cá agora Essa parte aqui É o salão principal Ali no meio Tá a chave do chefe E pra cá Não tem nada de grandioso É da onde a gente veio Na real É pra cá que tem que vir mesmo Aí aqui é bem chatinho A gente tem que vir Primeiro pegar aqui Ficar com a varinha preparada Aí ficando com a varinha preparada O que a gente faz A gente vai vir aqui Vai esperar ele ir lá Quando ele começar A gente vai vir pra cá Usou a varinha Entrou Usou a varinha Entrou Usou a varinha Entrou Foi embora Tá ligado Aí aqui ó Eu já vou ser mais esperto Que a maioria dos urs Já vou tirar esse spot daqui De cá Tem que ir pra varinha Subir Ih não vai dar Não vai dar nada Subi muito cedo Subi muito cedo Ah que mentira Pô Miguel é isso aí Miguel é pra caralho Vem fodendo Essa porra Pegou ainda Aqui é meio chato Mas tem que pegar o timing Tá ligado Um pouco de concentração Mas é de boa de passar Isso é meio Meio estranho Tá ligado Vai dar de passar de boa Aí aqui mano É bandiotato Aí ó Desveio de quase tudo mano Jogou o bagulho aqui Pulou aqui Pulou aqui Caiu aqui Pá Jogou ali Girou E foi Bora Pulou aqui E caiu lá do outro lado Aqui ó Fechou Aí agora que a gente tá aqui A gente vai ter que fazer Toda uma dança Tá ligado rapaziada Tem todo um Um chan aqui Pra conseguir chegar do outro lado Tem que tomar cuidado Não é algo fácil De fazer Tá Bateu aqui Voou Caiu aqui em cima Por que caiu em cima aqui ó 100 rupias Pro pai Tá na carteira Tá na carteira Pulou aqui Veio Vem pra baixo Rapaziada Segue aqui pra baixo Segue pra baixo E morre Tá Por que que eu morri? Porque não era pra seguir pra baixo Acredito eu Tá ligado Eu que sou tanto Se eu não pego Tinha que seguir pra cá Tá bom Link Já pode cair Tá Não precisa cair na lava Obrigado Aí agora sim Pô Esquecido Faz tempo que eu zerei isso aqui Aí agora tu vem pra cá Isso aí Isso aí Eu tinha esquecido Vem pra cá O negócio é ir rebembando ali Nos tornados Tá ligado Treinado Pegar um pedaço de guinstone Aqui Beleza Tá o grau aqui Fechou E aí corre aqui pro meiota Aqui pra meiota Correu pra meiota Pegou a chave grande Que é a chave do chefe Tô abrindo muita coisa pra pegar Na real não É já pegamos tudo que tinha pra pegar na Aqui na No local Aqui a gente só faz O portal Lá pro meio da Da dungeon Vamos abrir aqui Esse chefe é massa Esse chefe eu gosto Pra caralho Cara eu vou ficar com o pote Preparado aqui Porque Eu posso tá enganado Mas se eu não me engano Tem uma fada aqui Sabia porra Vem aqui As fadas é assim ó Se tua vida chegar a zero Ela vai sair do potinho ali E vai te curar Tá ligado É uma vida extra Basicamente É basicamente isso Mas Tipo no No pote Tu pode carregar uma Se tu passar por cima de uma Ela só te cura Tá Então se tu chegou aqui Com pouca vida Ela vai te curar Beleza Então aqui pro chefão O único item que tu vai precisar É o cajado de pate Fechou E a tua espada Então equipa ele aí E só se jogar no buraco A gente vai cair aqui Numa área que tem uma poça de lava no meio E aí ele vai ficar jogando esse negócio É só tu pegar aqui o cajado Ó Desvia do que ele estiver jogando Tenta desviar aqui rapidão Jogar lá no corpo dele Tá A pira é essa Desviado o bagulho Ih Fizei na lava Sem querer Se tu for acertado pelo fogo Tu vai ficar doidão Tá ligado Então não seja acertado pelo fogo Acertou lá Ele vai abrir o negocinho Pode macetar ele aqui Tá ligado Pode bater a vontade no cristal Vazou Ele vai Vai entrar ali Vai começar a derrubar umas pedras Tá ligado E a lava vai começar a aumentar Pode ficar num canto aqui Tomar cuidado pra não ser acertado Tirar os foguinhos Lava vai começar a aumentar Agora vai diminuir de volta Aí aqui a mesma coisa Tem que acertar o corpo dele Tá Tem que esperar ele parar de brilhar No caso Parou de brilhar Já dá pra acertar o corpo dele Tá ligado Só beitar aqui Acertou o corpo dele É Aí eu perdi a chance Porque eu fui acertado pelo fogo Tá ligado Na verdade dá um daninho ainda E não seja que nem eu Saia de cima dele Antes que tu seja queimado Aí ele vai ficar jogando fogo de novo Tu pode pegar Cortar o fogo aqui Pra conseguir negócio Se for pego pelo fogo Tu vai ficar doidão Acerta lá o casco dele Bate, bate, bate Mais uma Acredito que já seja o suficiente Pra matar ele Tá De novo Vamos quebrar aqui o foguinho Pra ter mais vida Só ir andando pelos cantos As pedras não vão te pegar Dificilmente elas batem As pedras é o de menos Nessa luta E aí ele vai voltar Vai ficar loucaço Vai começar a jogar fogo Pra tudo que é lado Só bater mais Acabou É isso Bem de boa, chefe Bem tranquilo Aí a lava ali No meio Vai secar Pegamos o elemento do fogo Família Elementozinho do fogo Você obteve o elemento do fogo Fogo Traz a luz Traz a luz A escuridão E aquece a todos O elemento do fogo É a Materiaz 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 A aula de português Mandou lembranças Esperar o O Coisa aparecer aqui em cima E pronto Agora a gente tem mais um Um recipiente de coração A gente tem seis E falta mais um coração só Pra gente ficar com sete Então a gente já tá com quase sete corações Já Falta um Treze Que total é vinte Né Ó Aquilo foi quente Muito quente Achei que meu pano ia pegar fogo Ah mas já acabou Acho melhor a gente voltar a falar com o Melari Então vamos lá falar com o Melari Então Vou ficar pequeno aqui né Porque o Melari é um Minish Então a gente tem que ficar pequeno Pra conversar com ele Voltei Voltei Ação e salvo E aí Melari Conserta a espada Uau Você chegou rápido Mas não antes de eu terminar sua espada Aqui Dê uma olhada Eu chamo essa nova lâmina de espada branca É que ela é branca né Você obteve a espada branca Sua bela lâmina branca Brilha como a luz Agora você já pode aposentar a espada do seu avô Uma vez que infundir com o poder dos elementos Ela se tornará a espada sagrada O ancião da floresta sem dúvida lhe contou essa parte Mas Se quiser infundir sua espada Terá que ir para o santuário elemental O santuário é um lugar estranho Aprisionado entre dois mundos É o elo do mundo Minish Com o mundo dos humanos A entrada do santuário A entrada do santuário abre apenas uma vez A cada 100 anos Você achará uma passagem oculta Dentro do castelo de Hyrule Uma vez que a lâmina esteja com o poder dos quatro elementos Você será capaz de quebrar a maldição da princesa Zelda Sei que conseguirá fazer isso Apesar de tudo Você explorou rapidamente essa mina humana Deixe-me dizer sobre um atalho Que pode usar para descer a montanha Valeu aí meu lado Quer trocar alguma coisa? Não quer? Teus aprendiz aí? Não, também não Falou Valeu Agora a gente tem uma espada nova A espada do voo Smith A gente não precisa mais usar Essa espada aqui dá mais dano É mais pica Isso que importa Agora a gente pode ficar grande E pica a mula Eu vou descer até a cidade Antes de terminar o vídeo Não sei nem se a gente já não infunde Nesse vídeo aqui Sai fora Se não me engano tinha um local onde a gente podia vir aqui Não, não é aqui Também não vai ser para cá Tu pode só descer direto por aqui Mas eu queria ir em um lugar Se não me engano tinha um mestre de espada por aqui Eu vou dar uma olhada E outra hora qualquer coisa a gente volta aqui Porque eu lembro que tinha um cara que ensinava Ah, tem um buraco aqui Tem passado direto da primeira vez Ah, uma ponte de fada Pegar a grana e as fadas Putz Tem várias dessas palavras pelo jogo Enfim, no próximo vídeo a gente vai dar uma voltada aqui no Monte Granel Pra pegar algumas coisas Tem pra pegar Ah, esses bichos se batem em chiste roubam teu dinheiro Bando de vigarista Pau no cu Mas enfim Vamos Lá dar uma olhada nesse tal santuário elemental Ah, tinha umas coisas aqui no jardim do castelo Não tinha Ah, a gente não pode ir lá ainda Tem esse cara aqui Mas enfim Ei, minha aparência tá boa Nunca sei o que vestir nessas ocasiões formais Relaxa, tá bonitão Vamos seguir reto aqui Vamos falar com os caras ali Os pica Vamos falar com os caras pica Ó, Link Você voltou Conseguiu reunir os elementos Como um santuário? Ora Nunca ouvi nada semelhante em Em meu castelo Opa, mas ele quer trocar alguma coisa Vamos trocar aqui com o rei O Dautos O grande rei Dautos Acho que é um inimigo, né? Ou é um baú? Acho que é um baú É um baú Lá no rancho Lom Lom, né? Qualquer hora a gente vai lá Ih, aqui Tu quer trocar alguma coisa? Com o poto? Tem, tem Tem como trocar com o poto sim Ah, um baú Dourado Nice, nice Eles encaixaram perfeitamente Não esperava isso Tá, então vamos falar agora com ele aqui Hum, um santuário Eu me lembrei de uma história Que minha avó me contou há muito tempo Ela dizia ter visto a entrada Aparecer no pátio do castelo Quando era criança Se essa porta de fato Só abre a cada século Ela pode estar aberta agora Assim como os Picuri A porta só é presível Aos olhos de uma criança Nós podemos ter passado por ela recentemente Embora sequer soubessemos Que ela estava lá Então vamos lá no pátio do castelo Já que, né? A avó do poto aí Diz que viu uma tal porta, mano Vamos ver, mano Se eu não me engano é pra cá Mas eu posso estar enganado Eu não lembro direito É pra cá, meu Ih, tá lá, pô Tem uma porta brilhante aí Link, olha só Tá vendo como a entrada brilha? Será que essa é a porta Que leva para o santuário? Oh, meu Deus Eu acho que é, mano Santuário elemental Vamos ver Caraca, mano O santuário Então esse é o santuário elemental Enfim Aqui é o local onde podemos infundir a espada Com o poder dos elementos Vamos lá dar uma olhada nesse tal De poder dos elementos aí, mano Joguei uma bomba no santuário elemental Tá ali Ah, eu tenho que ler a pedra primeiro Se não me engano Ah, não Vou apertar o botão errado Oh Caralho, meteu um laser ali Ela ficou roxa Ficou vermelha E continuou vermelha, mano Dá Os poderes dos elementos da terra e do fogo Se fundiram a sua espada Ah, um terremoto Terremoto, meu Deus Vamos ver o que tá escrito Hum, hum Deixa eu ver se consigo decifrar essa escritura pra você Concentre o poder na sua espada E mantenha-se na plataforma iluminada Hum, talvez esteja te referindo àqueles painéis brilhantes no chão Isso aqui é... Ih, joguei outra pedra Isso aqui é só uma habilidade da espada, tá? Agora se a gente aguentar isso daqui Vai carregar um poderzinho ali E aí se tu pisar em dois desses negócios A gente cria uma cópia de nós mesmos, tá? Isso aqui é basicamente mecânica Que vai envolver todas as próximas dungeons, tá? A maioria dos próximos locais vai envolver isso aqui, tá? Então aqui, ó Tu vai pegar aqui Pra dar o espaçamento certinho Se não me engano é aqui e aqui Errei porque eu sou burro É só esses dois aqui mesmo Tô fazendo manha E aí fechou Então por esse vídeo é só, rapaziada É... Desculpa aí por ter atrasado um dia o vídeo, tá? É... Mas... Em compensação, esse vídeo a gente fez bastante coisa A gente foi pro... É pra cá? É... A gente passou toda a caverna das chamas Aqui, a flames lá A gente pegou a espada A gente veio aqui no castelo A gente forjou uma espada nova É... A gente colocou ali o poder dos elementos Então já avançamos bastante no jogo até agora, tá? Esse vídeo foi bem grandinho 30 minutos aí pra vocês Então é isso, mano É... Se puderem compartilhar esse vídeo E mandar pros amigos de vocês e tudo mais Eu vou ficar bem feliz, tá? Valeu o Cícero aí Que tá sempre dando uma força Sempre comentando bastante em todos os vídeos e tudo mais Cara, brigadão mesmo Tu é top, cara Tamo junto Questão do Discord É... Hoje é quinta, né? Sai vídeo amanhã Acho que de Pokémon E aí nasce... Eu vou fazer o Discord no final de semana, tá? Vou fazer isso... O Discord sai na segunda-feira Segunda-feira eu lanço o Discord aí pra vocês E aí vocês podem interagir lá e tudo mais De vez em quando eu entro lá pra bater um papo com vocês, fechou? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se puderem se inscrever, dar o like e compartilhar vai ajudar muito Eu vou ficando por aqui E até o meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau